Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aqueles que inscreva-se, é nóis meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano, LionBR, melhor canal de clipes. Vai ajeitando a situação aí, uniforme nosso, já pode botar a capinha rosa nas costas, que é esse que vai tonar, logo mais só aí, turma, aquele abraço por trás. Pode botar a capinha rosa nas costas, filho. Quem estiver aqui pra botar a capinha, hein, galera, ó. Uniforme rosa. É, mas eu falei isso, quem lhe passou? Foi aquele que eu pegou o rosa. Ô, Brau, Brau, vamos ver essa meta da ideia aí, mano, ir atrás dessa mina aí, tá ligado, ver qual que é a ideia dela, mano. É, ela falou que ia me dar outra arma, disse que ia me retornar e não retornou. Porque G9 é foda, mano, G9 é foda. Entendeu? E eu não fiz nada, cara, só tava de segurança do Paulinho, braço cruzado.